e fala pessoal hoje nós vamos começar uma uma série de vídeos mostrando para vocês é como trabalhar com citrade isso mesmo vamos tá fazendo desde o início deixa o download do programa né até é mostrar para vocês um pouco lá bem então vou começar do zero você que é meu aluno você que não é já se inscreva no nosso alguém vai fazer o curso com a gente que na total mac beleza vamos lá então o primeiro passo nós vamos aqui abrir o nosso navegador no navegador nós vamos colocar assim ó se trad pró e nós vamos entrar aqui na primeira guia aqui ó download cidade ok também desse traje da pró agora vamos fazer aqui ó download baixar agora vamos fazer o download agora do citrade pró vamos pode salvar os 0 gosto de salvar sempre na área de trabalho cliquei em salvar aqui começou a fazer o nosso download ok aqui tem algumas especificações o computador né 3g de RAM tem um espaço de 4.5 giga né pode ter que ser o net framework né o mínimo aqui seria o 4.7 instalado e o Windows 7 para superior ok também simples aqui nós temos também um tutorial como auxiliar para utilizar alterações mais recentes do citrade pró e a instalar se pode ser fixo produção compatível com a versão né obviamente então se for um controlador muito antigo talvez não seja compatível ok terminando de fazer o download vou fechar aqui nossa área de trabalho espera de terminar tá terminando aqui ó não confirmar não terminar aqui a gente vai fazer instalação beleza ele vem compactado né o arquivo vem compactado então clicar o botão direito né vamos extrair aqui mesmo na área de trabalho e extrair o aplicativo então nós temos aqui o programa né aplicativo acostumado com o celular mas é programa aqui nós temos algumas instruções né tá falando após instalação deverá ter dois programas instalados se tiver antigo antigo se traje porém porém rota do serviço de Windows não tem interface o serviço é responsável comunicar o instrumento para gravar os bancos de dados e se for antigo é morte o desktop é usado para acessar e configurar informações se trata de serviço tanto com marca local como remotamente vamos lá para instalação então que é mais fácil para você entender então no clica dois cliques com o mouse ok versão português Brasil avançar ok próximo né ok aqui com a licença né você vai clicar aqui estou de acordo com a licença próximo aqui das duas formas eu tenho uma instalação completa onde utiliza esse meu computador aqui como servidor no caso utilizar o 32 ou se eu quero ele só para monitoramento posso utilizar a versão desktop o que que acontece se eu tiver estalar versão somente desktop eu só posso fazer monitoramento é não neste caso eu tenho que ter um servidor onde eu acesso esse servidor ou ter o citrade inbox o tcp 485 instalado em outra marca onde eu consigo acessar nosso caso é para você que está começando e quer aprender a trabalhar com cidade então neste caso nós vamos instalar a versão completa aqui então clica a versão completa onde nós vamos ter um monitoramento e também essa marca vai ser um novo servidor também instalado dessa marca vamos deixar tudo marcado vamos para o próximo próximo e vamos instalar e ti né vamos permitir ok vai continuar a instalação é um programa não pesado é um programa legal também não é muito leste você tiver uma máquina um pouco lenta vai demorar um pouquinho vai ter alguns 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 atraso alguns dele em algumas informações ok fazendo a instalação acompanhando novos arquivos vamos esperar a hora da instalação e quiser só quanto faz termina fazer a instalação se você quer né realmente aprender se trade pode vir aqui para total marketing curso onde você vai aprender ó iniciar-se para de para finalizar então já entrou que o servidor ele fica aqui ó vai ficar aqui embaixo um servidor e ele vai abrir o programa agora mostrando para a gente a interface de beleza chegando nessa parte olha só pessoal eu não possuo a chave de registro então se eu não tenho um registro eu vou registrar aqui né vou colocar um e-mail e depois eu vou colar a chave aqui e validar a chave ok é como eu já tenho meu registro eu vou clicar aqui e se trate registro vai me perguntar meu e-mail para o e-mail aqui ok vou avançar esse é meu e-mail pessoal avancei aqui tem alguns dados que aparece aqui você pode preencher tudo certinho clica em salvar pronto apareceu nossa chave você vai clicar aqui em copiar ok agora você vai minimizar isso aqui e vai clicar aqui e com o botão direito do mouse você vai clicar aqui em colar olha só colher a chave ok se você não tem um e-mail para dar saco você colocar registro aqui quem fazer todos aqueles dados aqueles preencher preencher que ele está é validar a chave ok para lhe dê a chave agora para abrir é o programa e abrir o programa aqui eu já tenho tá e como eu já tinha instalei aqui ele pegou o cliente meu antigo mas vamos colocar aqui ó o servidor local está lá dessa máquina então clicar em conectar a senha e a senha padrão é a de mim e a a o login a senha de mim a de mim a de mim a deitar e beleza então esse foi essa vídeo aula como fazer o download né para você tá fazendo download como registrar o produto se traz e lembrando que o se traz é gratuito tá bom a fuga hoje ele intensifica muito nesse software para ter um software gratuito coisa que muitas empresas cobram é se essa essa aplicação e a fuga hoje né distribui o citrate pro gratuito então você pode fazer download né e tá usando também algumas versões que você está lá primeira vez a sua marca vai tá assim é uma versão de teste onde você pode acessar o teste aqui onde você pode estar brincando com os aparelhos que está cadastrados lá em canoas lá na fuga hoje que pessoal então se com mais essa vídeo-aula estrutural como instalar né o citrate pro na sua marca tanto o windows quando quanto o max também ok valeu clicados e até o próximo vídeo